Vamos agora começar a estudar teoremas fundamentais para entender propriedades das aplicações e funcionais lineares entre espaços de parte. Começamos por fazer uma pequena extensão da noção de norma. Um funcional sublinear, P, de um espaço vetorial em R, é uma aplicação de um espaço vetorial no seu corpo que satisfaz a sublinearidade e satisfaz que é positivamente homogêneo. Isto é a mesma coisa que uma norma, as mesmas propriedades da norma, é certo que aqui os escalares são apenas positivos. Podemos generalizar um pouquinho. Tomamos um funcional sublinear, valores positivos, um espaço vetorial agora real ou complexo. E além do subjetivo positivamente homogêneo, substituímos o positivamente homogêneo por esta propriedade um pouquinho mais forte que vale para todos os ômegas complexos também e substituímos em vez de multiplicar pelo escalar, multiplicamos pela norma dele. Uma norma satisfaz essas relações e isto difere de uma norma pelo fato de que não impomos que o único vetor que tem valor zero é o vetor nulo. Não impusemos isso e não assumimos que estas relações valem para qualquer escalar. No primeiro caso, vale apenas para lambda positivo. Com isto, vamos ver nos resultados extremamente úteis de análise funcional, muito frequentemente usado. É o teorema de Einbarnack, que garante uma extensão de funcionais lineares de subespaços para o espaço inteiro. Seja-se um espaço vetorial real, y um subespaço de x e um funcional sublinear no espaço inteiro. Uma aplicação linear dominada por P no subespaço é simplesmente uma aplicação linear no subespaço y que satisfaz que o f de y seja menor ou igual que o p de y. Então existe uma aplicação linear no espaço inteiro, também dominada por P e que estende f, ou seja, restrita ao subespaço dado, que a gente considerou, é coincido com f. Ou seja, f estende a fzinha mantendo a linearidade e a dominação. No caso complexo, é a mesma coisa. Eu pego um subespaço, um funcional sublinear, para funcionar como norma, tomo uma aplicação linear dominada, no sentido de que o módulo f de z é menor ou igual que P de z, que pode ser complexo. O f de z pode ser complexo para todo o ponto do subespaço. Então, de novo, existe uma extensão linear para o espaço inteiro da aplicação dada inicialmente, que continua dominada no espaço inteiro. Corolários que são muito importantes. Vamos já ver. Eu não vou apresentar uma prova do Tirema de Anbarak neste curso, porque os argumentos de demonstração são muito específicos deste resultado e não têm que ver com mais nada usado durante o curso. O Tirema de Anbarak usa o lema de Zorn na sua prova, ou outro resultado equivalente ao Tirema de Escolha. Mas, de fato, o Tirema de Anbarak é um pouquinho mais fraco do Tirema de Escolha. Nas referências bibliográficas, podem-se encontrar várias demonstrações pormenorizadas de ambas as versões real e complexas do enunciado deste teorema e vocês podem consultar se estiverem interessados. Mas isso não vai ser usado a essas provas, são muito específicas deste teorema. Um corolário da extensão do funcional linear é bem simples, muito útil. Toma um espaço normado, toma um subespaço, toma um funcional linear no subespaço. Então existe um funcional no espaço inteiro que estende o nosso G, estende o funcional no subespaço, e que tem a mesma norma. Como é que nós fazemos isso? Definimos este funcional sublinear, P de X como sendo a norma de G, com uma aplicação linear neste subespaço, a norma de G, que é uma constante, vezes a norma de X, para cada X. Pelo Ann-Bannock, existe uma extensão tal que F de X é menor ou igual a P de X, ou seja, a norma de G vezes a norma de X, e logo F é contínuo, com a norma de F menor ou igual a norma de G, e se eu fizer X igual a um vetor unitário, eu obtenho que F do X é G, é exatamente o G, portanto, tem a mesma norma. Outro corolário, toma X o espaço normado, então para todo o ponto do X existe um funcional linear cuja norma é a norma do X, 0, e cujo valor em X, 0, é a norma ao quadrado. Como é que nós fazemos isso? Nós definimos um subespaço e definimos um funcional linear nesse subespaço espertamente e depois estendemos. Seja Y o espaço gerado pelo vetor X, 0, ou seja, a reta que passa por X, 0, pela origem, toma G a aplicação linear definida nesse subespaço dada por T vezes X, 0, que é um ponto genérico desse subespaço gerado pelo X, 0, Tx, 0 é enviada em T vezes o quadrado da norma de X, 0, para todo o T no corpo de escalares. Então, claramente, a norma de G é X, 0, e G está nas condições do corolar anterior, então eu posso estender. É claro que o valor em X, 0, é X, 0 ao quadrado, faço T igual a 1 aqui, o valor de X, 0, e X, 0 ao quadrado. A norma de G é X, 0, é norma de X, 0, porquê? Porque para eu obter a norma de G, basta me pegar um vetor de norma 1 aqui. De fato, eu só tenho qualquer vetor de norma 1 aqui e vai ser da forma 1 sobre a norma de X, 0 vezes qualquer T de módulo 1. Mas quando eu calcular a imagem, o que é que eu vou obter? Vou obter X, 0, norma de X, 0 ao quadrado, dividida pela norma de X, 0, vezes alguma coisa com o módulo 1. Então, tenho exatamente a norma de X, 0. Depois é só estender e obtenho a conclusão do corolário via o corolário anterior. Outro corolário, seja, de novo, um espaço normado, para todo o X, 0, existe um funcional linear que vale norma de X, 0 em X, 0 e tem norma 1. Como? Como é que eu faço isso? Faço a mesma coisa que antes no exercício anterior, só que em vez de tomar a aplicação T vezes X, 0 em T norma de X, 0, em vez de fazer esta definição, eu defino que T norma de 0 ao quadrado, eu defino apenas vou em T norma de X, 0. E é a mesma prova. Só que agora eu vou ter a norma do F igual a 1. Estas duas corolais são extremamente úteis. Reparem que não é necessário que seja um espaço de Banach, porque Han-Banach, é o teorema de Han-Banach, que não precisa que o espaço seja um espaço de Banach na sua generalidade. Outra forma de pensar é passar no dual, no espaço dual. Vamos introduzir esta notação que é muito útil, que vem da física. A F de X pode-se escrever também como se fosse o produto interno de F por X. Isto é extremamente útil no contexto de análise funcional. Para um F funcional linear em X no espaço. Temos um espaço normado, então para todo o ponto do espaço, a sua norma pode ser calculada. A norma do X é a mesma coisa que o supremo, o maior valor possível assumido pelos valores dos funcionais lineares em X0 e entre os funcionais lineares de norma 1. Então, por um lado, o F de X0 é menor ou igual que a norma do F desde a norma de X0, por definição de norma, e como o F tem norma 1, isto é igual à norma de X0. Então, por outro lado, por este lado, eu já tenho a desigualdade, que este supremo é menor ou igual que a norma de X0. Por outro lado, o último corolário mostra que eu posso sempre escolher uma F de norma 1 que vale a norma de X0 em X0. Portanto, mostra que existe um F para algum F de norma 1 que eu posso obter a igualdade aqui. Logo, tenho a identidade aqui em cima. Tenho o fato que eles são a norma de X0 e este supremo tem que ser mesmo. Estes resultados que nós vamos ver agora são conhecidos como versões geométricas de direma de Hanmark. Vão ver porquê? Tomemos um subespaço fechado do espaço vectorial normado N e um ponto fora do espaço. E tomemos delta e, essencialmente, a distância do ponto ao subespaço fechado, que é o ínfimo de todas as distâncias entre o X e qualquer ponto do subespaço. Então, existe um funcional linear de norma 1 que vale delta em X, que é exatamente a distância ao espaço e que se anula no subespaço. Ou seja, esse funcional separa o ponto do subespaço no sentido de que o subespaço está no núcleo do funcional e o ponto está fora do núcleo. O ponto vale em um valor positivo. mas no subespaço o funcional é constante igual a zero. Nesse sentido, é uma espécie de separação e nós vamos ver depois resultados elaborados à volta deste tipo de lema. Então, como é que a gente prova? Primeiro, o delta, é positivo porque F é fechado e a distância aqui é positiva. Para o subespaço gerado por F e por X, portanto, eu pego no subespaço fechado, acrescento o X que está fora do espaço e tomo todas as combinações lineares possíveis e fecho deles. Para este subespaço eu vou definir um certo funcional linear. Muito simplesmente eu pego num ponto de Y no subespaço pego no X vezes λ algum escalar então λ X mais Y são as combinações lineares de qualquer ponto do espaço que é todo o subespaço com o nosso X eu defino o G em λ x mais Y como sendo por definição λ vezes delta. Portanto, se eu fizer λ igual a zero eu estou no subespaço e no subespaço eu defino como sendo zero. Isto é um funcional linear que é zero no subespaço por construção e além disso observemos que o valor dele que é λ vezes delta e módulo fica módulo λ vezes delta é a mesma coisa que é dominado por X mais Y sobre λ por quê? Porque reparem Y sobre λ é um ponto do espaço um ponto do subespaço perdão é um ponto do subespaço eu posso de fato tomar isto como menos menos Y sobre λ então esta expressão pode ser vista como esta aqui e o delta sendo o ínfimo ela é menor ou igual a este valor particular qualquer que seja o Y e a partir daí multiplicando agora o λ das zonas propriedades da norma eu obtenho λ X mais Y ou seja o que é que eu provei? Eu provei que o valor de G em λ X mais Y em módulo é dominado pela norma λ X mais Y portanto a norma de G é menor ou igual a 1 para provar que a norma de G é exatamente 1 basta observar que se eu tomar o quociente entre o módulo de G nos pontos da forma X menos Y dividido pela norma de X menos Y eu vou considerar deste jeito pontos de um subconjunto do subespaço todo espaço W completo que eu vou tomar apenas X menos Y com Y qualquer em F então o supremo que eu vou obter aqui é com certeza menor ou igual que o supremo sobre todo o espaço W certo? então G domina a norma de G domina este supremo e este supremo pode ser calculado como bom X menos Y vai ser no máximo em delta e a G de X menos Y corresponde ao valor aqui lambda delta com X igual a delta exatamente delta e portanto basta calcular delta sobre a norma de X menos Y eu já sei que a norma de X menos Y aqui com o supremo ela é a mesma coisa que o ínfimo disto aqui e este ínfimo já foi calculado como sendo delta então isto fica delta sobre delta igual a 1 então a norma de G é exatamente 1 ok? aí nós vamos aplicar a extensão de F pelo teorema de Hanbanek esta extensão F de G para o espaço inteiro e vamos obter que o G é a extensão vai satisfazer a mesma relação concluímos então que F que é G em X é delta F que é G no subespaço dado é zero também e que as normas são iguais portanto a norma é exatamente como estava enunciado outro corolário é que um subespaço num espaço normado ele é denso se só ser o único elemento do dual o único funcional que se anula em F é o funcional nulo isso equivale a dizer que ele é denso é um subespaço em que o único funcional que é zero nesse espaço é um funcional zero no espaço inteiro então esse subespaço é denso deixo isto como um exercício extremamente útil muito exato outra coisa interessante que relaciona duais com os espaços originais é o seguinte se o dual de um espaço normal é separável então o espaço original é separável se o dual é separável o espaço é separável ok vamos ver porquê se o dual é separável então eu acho uma sequência inumerável e densa no dual cada elemento da sequência no funcional eu tomo um xn um ponto do espaço de norma 1 que aproxima a norma do funcional ou seja eu tomo um ponto xn de tal forma que o funcional fn em xn vale pelo menos a norma de fn sobre 2 e se existe porque a norma é o supremo e faço isso para qualquer ano então eu obtenho um uma quantidade inumerável de pontos pego no espaço gerado por essa quantidade inumerável de pontos fecho esse espaço tomo a aderência do espaço e f essa o fecho de todas as combinações lineares finitas dos pontos desse conjunto inumerável é um espaço separável automaticamente por construção e agora basta provar que f é denso no no nosso espaço original ok mas mas o se eu tomar um f no dual que se anula neste espaço que eu construí nesta f nós vamos ver que ele tem que ser zero ok o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar uma sequência de funcionais da nossa sequência densa que converge para este funcional f ok este funcional f que sendo lá tendo esta sequência nós observamos o seguinte a norma de f menos f nj é certamente maior ou igual que f menos f nj calculado em algum vetor de norma 1 porque a norma de f menos f nj é o supremo da norma dos valores de f menos f nj na bola unitária em particular eu tomo o ponto x nj que eu já sei atrás ok o que é que eu sei f menos f nj então tem que ser igual ao f nj porque eu assumi que o f é zero no espaço gerado pelos x nj então isto é igual a f nj de x nj mas f nj em x nj por definição é por construção é a norma de f nj sobre 2 pelo menos essa norma isto significa que a norma de f nj é menor ou igual que 2 vezes a norma de f menos f nj ou então em particular a norma de f pode ser escrita como desigualdade triangular f menos f nj mais a norma de f nj mais f menos f nj ah perdão f nj é menor ou igual que 2 vezes f menos f nj então esta soma é menor ou igual que 3 vezes f menos f nj mas f menos f nj está indo para zero por causa da convergência por causa da construção da sequência então a norma de f tem que ser zero ou seja toda a função que se anula toda a funcional linear que se anula no nosso espaço construído aqui tem que ser funcional nulo então esse subespaço é denso pelo lema anterior que ficou com o exercício então provamos que seno linha separável o n é separado em seguida temos uns enunciados só vou deixar aqui os enunciados mais geométricos chamado termo fraco e o termo de separação fraco de separação da norma e o termo de separação eles dizem o seguinte tomemos um espaço vetorial real 1 e um aberto e convexo desse espaço que contém a origem ok se um ponto não pertence a esse aberto e convexo então existe um funcional linear que vale 1 nesse ponto e que é estritamente menor que 1 no convexo ok então ele vale 1 no ponto e é estritamente menor que 1 no convexo em particular isso significa que o hiperplano correspondente este funcional aqui ou seja o conjunto de todos os pontos x tais que fx igual a 1 quando f é um funcional linear isso é um hiperplano e significa que o convexo está todo de um lado do hiperplano de um dos lados analogamente se tiver um espaço mais geral um espaço material topológico um com qualquer corpo R ou C se tiver dois convexos não vazios um deles aberto que não se intersectam então existe uma aplicação linear contínua e um alfa tal que a parte real de f nos pontos do conjunto A é estritamente menor que alfa que é menor ou igual que a parte imaginária de f nos pontos do conjunto B portanto da mesma forma de um jeito pouco diferente o f se fosse real temos simplesmente f e a menor que alfa menor ou igual que f e d o f separa o a e o b através de um funcional linear com valores distintos no conjunto A e valores totalmente distintos do conjunto B ok isso são os teoremos de separação de Anbana que são consequências também do teoremos de cesão também do teoremos do teoremos do teoremos do teoremos do teoremos